A SEMI, Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, realizou três competições de futebol e futsal em diferentes pontos da capital no último sábado, dia 29 de setembro. A Taça Cidade de São Paulo, em suas versões masculina e feminina, além do projeto Futebol Solidário, são importantes campeonatos para crianças e adolescentes de comunidades carentes. Os eventos promovem a inclusão social e ambiental, além do incentivo às categorias de base do futebol feminino. A primeira atividade foi o futebol solidário, que aconteceu no Clube Escola Vila Guarani. O projeto reuniu pequenos jogadores de diversas comunidades, como Teutônio Vilela, na Zona Leste, e Pirituba, no extremo oeste do município, para disputarem jogos de futsal. Organizado pela ONG Cartão Vermelho e com apoio da Secretaria de Esportes, a ação pretende retirar as crianças da rua, garantindo um futuro melhor a elas. A gente teve a ideia de pegar algumas comunidades carentes e desenvolver esse trabalho. Hoje a gente está aqui com o nosso evento, abrangindo as quatro regiões de São Paulo, Norte, Sul, Leste e Oeste, num futsal solidário em busca do quê? Não de atletas, em sim formar cidadãos. E hoje, através de um outro projeto da Prefeitura, que se chama Polos de Brincar, eu consegui entrar dentro da comunidade, vi as necessidades deles. E o que eles precisam? É esporte. E provavelmente, esse aqui é o primeiro pontapé, que com certeza lá na frente a gente vai ganhar muitos frutos para dentro do esporte também. Os outros eventos foram da Taça Cidade de São Paulo, que em sua versão masculina, chegou às semifinais. Na categoria infantil, o destaque ficou para a partida entre Garotos da Vila Guarani e Jardim Penha, em que o finalista foi decidido nos pênaltis. O goleiro Diego pegou uma das cobranças e contou ainda que jogar a final no Paquembu é a realização de um sonho. Um sonho que eu tenho de jogar lá vai ser realizado. Ah, a possibilidade de campeão tem, né? É 50 para cada. Mas eu confio no meu time e acho que a gente vai ser campeão, sim. Já na edição feminina, ficou conhecido o primeiro time classificado na categoria sub-17. No jogo entre São José e Tiger Luso, a equipe da portuguesa ganhou por inacreditáveis 7 a 2. A meia Therese Amaral foi a principal jogadora da partida, com dois gols, e mostrou humildade após a vitória. Bom, a gente entrou focada com o nosso objetivo, que era conseguir a classificação com três gols, e a gente conseguiu manter o ritmo no jogo e conseguimos fazer mais do que o esperado. O técnico do Tiger Luso exalta ainda a importância da competição para a base do futebol feminino. Pois é, nossa equipe é nova, começou esse ano, né? A base é tudo 9 e meia. E a importância é para dar continuidade para o futebol feminino, né, cara? Porque está parando aí, tem pouquíssimas equipes. Vamos esperar, vamos trabalhar, entendeu? O próximo passo é classificar para a semifinal também e chegar até a final.